Vamos ver agora então a cerimônia de encerramento, um beijo pra você. A pira já está apagada e claro, só vai ser acesa novamente em 2020. Já já a gente volta, vamos dar uma olhadinha na cerimônia de encerramento. Foram os últimos momentos em que ela iluminou o Maracanã, o Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo. Quase três horas de festa pra encerrar 17 dias de jogos. O que se viu na cerimônia de encerramento, o mesmo que se viu durante toda a Olimpíada. Uma festa brasileira, simples, mas criativa. A começar pelo hino nacional, a bandeira do Brasil apareceu assim no Maracanã. Vários artistas se apresentaram, entre eles Martinho da Vila e a modelo Isabel Goulart, que desfilou no fim da festa. Foi muito emocionante, porque o nosso país é muito rico em questão do quesito de beleza, de profissionais, de talentos conhecidos no mundo da moda, no mundo da música, no mundo do samba, de todos os lugares. A chuva caiu forte durante toda a noite, como se o Rio de Janeiro estivesse chorando de saudades. Ela não atrapalhou a animação dos atentos, que na festa de encerramento entram com alívio e, claro, emoção. Primeira Olimpíada minha em casa ainda. Estou muito feliz. Estou até sem voz aqui, de tanta emoção. Está sendo muito emocionante para mim. Eu não vim na abertura, estou podendo vir no encerramento. A música brasileira foi um dos maiores destaques. Asa branca de Luiz Gonzaga aqueceu o gelado maracanã. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, foi recebido por vaias leves, no meio de aplausos. O prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Ele entregou a bandeira olímpica, que passou para as mãos da governadora de Tóquio, cidade que em 2020 vai receber os jogos. Os japoneses então tiveram oito minutos para se apresentar, para mostrar um pouquinho da sua cultura e do que iremos ver daqui quatro anos. O personagem do mundo do videogame Mario Bros entrou num túnel, atravessou o planeta Terra e chegou ao maracanã. Cartão de visitas de uma cidade onde os Jogos Olímpicos irão respirar tecnologia. Carlos Arthur Nusman, presidente do comitê organizador Rio 2016, fez um último discurso. O esporte brindou o Rio com momentos inesquecíveis. E a torcida do Brasil, vocês, tem a medalha de ouro. O presidente do comitê olímpico internacional, Thomas Bach, elogiou a Olimpíada. A história vai falar de um Rio de Janeiro de antes e depois, depois desses Jogos Olímpicos. E depois, encerrou os Jogos. Eu declaro esses Jogos encerrados. Pela primeira vez, a Taça Olímpica foi entregue. É uma homenagem à cidade 7. Pessoas comuns do dia a dia do Rio a receberam. E no fim, um momento especial. Uma chuva. Essa, artificial, carinhosamente apagou a chama Olímpica. Até logo. A Pira Olímpica só será acesa novamente daqui a quatro anos. Em Tóquio, no Japão, do outro lado do mundo. Ao Rio de Janeiro. Pouve-se despedir do jeito que a cidade mais gosta. Sambando. Uma sequência de sambas famosos embalou o maracanã. O que acabou virando o sapucaí. Atletas viraram passistas. A Olimpíada se foi do jeito que chegou. Leve e feliz. Para que o mundo jamais esqueça o que é ser brasileiro. É difícil dizer isso. Mas acabou a Rio 2016. E eu aqui muito bem acompanhada. Felizmente nesse último... Na verdade, o primeiro programa, né? Depois do encerramento. Pelo nosso time de ouro. E a gente tem uma imagem super legal pra vocês. Olha o que a gente preparou. Uma lembrança marcante olímpica. Com o nosso Globo Alinha. Olha a mensagem que ele deixa, claro. Triste por ter... Terminar. Lembraram de alguma coisa? Emocionante. 1980 em Moscou. O ursinho Misha, né? E agora temos o Globo Alinha também. Emocionado. Mais feliz. Por tudo que a gente conseguiu. Por tudo que o Brasil fez. Por tudo que vocês trouxeram pra gente. Muito obrigada. De verdade. Eu aqui tô falando já como torcedora. É isso. Essa é a mensagem pra vocês. A Olimpíada vai. A energia fica. Os exemplos ficam. As vitórias. As superações. E principalmente o exemplo e os valores olímpicos. Que a nossa cidade agora com certeza vai carregar pra todo sempre. Pros nossos filhos, pros nossos netos. Eles vão sentir isso. Eu tenho certeza. Porque não são poucos valores. Uma ótima tarde pra você. Fim do Globo Esporte. Mandem um beijo, por favor. Obrigada por tudo que vocês fizeram. Pelo Brasil. E pela nossa Olimpíada. Um beijo. Até amanhã. Tchau, tchau. É ouro! É ouro! Triste junto! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.